A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil criou a Plataforma de Qualidade Carne Bonificada. Por meio dos programas de bonificação de raças bovinas, o sistema permite o monitoramento do produto desde a propriedade até a mesa do consumidor e proporciona o pagamento pelos frigoríficos e em parceria com as associações de raça de uma bonificação pela carcaça certificada. Todos ganham nessa parceria. O produtor, que aumenta sua rentabilidade, as associações de raça que valorizam a genética utilizada e atraem novos criadores, os frigoríficos que adquirem carnes especiais com certificação de origem e os consumidores, que terão na mesa uma carne saudável e de qualidade. São apenas cinco passos para ter a carne certificada e receber a bonificação. Primeiro, o produtor se cadastra na Plataforma de Qualidade Carne Bonificada da CNA para ter acesso aos programas de bonificação de raça. Isto é feito pelo site rastreabilidade.cnabrasil.org.br. Em seguida, o produtor visualiza os requisitos necessários para a bonificação e adere a um ou mais programas. Depois, o produtor envia seus animais para o abate nos frigoríficos credenciados do programa a que aderiu. O técnico da Associação de Raça avalia o animal, que pode ser puro ou cruzado, certifica as carcaças que atendem os requisitos e autoriza a utilização do selo de certificação. E o produtor recebe a bonificação em dinheiro pelas carcaças certificadas. Para se cadastrar na Plataforma de Qualidade, basta entrar no site rastreabilidade.cnabrasil.org.br. A adesão é gratuita. Para mais informações, acesse o site cnabrasil.org.br barra rastreabilidade ou mande um e-mail para rastreabilidade.cnabrasil.org.br. Plataforma de Qualidade Carne Bonificada. Carne de Qualidade e Lucro para o Produtor.